Almas que estão deitadas, acordai se estão dormindo, peço às benditas almas que eu por elas estou pedindo. Recordo-me de quando era miúda, ficar sempre escondidinha por trás da janela, para tentar ouvir alguma coisa. Isto porque nos era transmitido que não devíamos aparecer, não devíamos ser dados a conhecer pelas pessoas que andavam a cantar e a pintar os reis. Portanto ficávamos escondidinhos, pelo menos para conseguirmos ouvir. E eu ainda ouvia os passos naquele casquilho do chão das pessoas que vão pintar, ouvia só o espaço, ouvia assim aquela vozinha, murmúrio assim, de comunicarem qualquer coisa entre eles, que não se conseguia perceber o que era, ainda me recordo disso, na passagem das pessoas que iam pintar, ainda me recordo, porque lá está, era no início da noite. E depois, um bocadinho mais à frente, começavam a ouvir, ao longe, as vozes, a cantar. As memórias que eu tenho mais antigas são de amigas minhas dizerem que os pais iam cantar para o meu pai, hoje é o dia dos reis, ele vai cantar. Porque era só homens que faziam nessa altura, portanto as mulheres não entravam nem nos grupos de cantar, isso ainda não entram, nem nos grupos de pintar. Lembro-me depois disto também, de pintar, não me lembro, durante a noite, de ter a noção das pessoas a passarem a pintar. Lembro-me de ouvir cantar e de também ter esta indicação de não aparecer, portanto não podíamos aparecer porque havia ali qualquer coisa de mal que nos podia acontecer, mas não podíamos aparecer. E depois, no dia a seguir, então sim ver as pinturas, pronto, no fundo era a confirmação de que alguém tinha passado a pintar. A minha mãe nasceu em 1909 e sempre falou do cantar dos reis. Era uma cantiga. E havia uma tradição aqui na nossa zona, que nem toda a gente sabrá, que não se deviam ter luzes acesas quando se cantava os reis. A minha mãe, eu ainda me lembro dela, ia espreitar à janela assim no escuro. E só depois, então, não se acendiam as luzes. Só depois já que era aberta a porta. Era um... não sei bem o... qual era o sentido da tradição, não é? Não se deveriam acender luzes nas casas quando andassem na rua a cantar dos reis. E a recordação é esta. Pois, normalmente, eu sei que a minha mãe me ensinou isto, não se devia... Tinha mais de 80 anos, eu já tinha andado a pesquisar. E o meu pai também. Para o momento, mais de 80 anos, tinha. Agora, para o momento, não. Eu tinha andado a cantar dos reis. Agora, veja mais... há quantos anos antes? Ora, isto é... Isto é muito, muito útil. A gente já não sei se a gente consegue ir... A gente, na nossa geração, ir buscar. É difícil ir buscar o... Porque já poucas pessoas há. Exato. Pronto, do antigamente. Recordo-me onde eles iam ensaiar o cantar dos reis. Hoje, por acaso, esse casal já não existe, já foi deitado abaixo. Portanto, eles faziam os ensaios, tanto da pintura, como do cantar. Portanto, aquele casal estava todo coberto de pinturas. Dava muito jeito. Havia um grupo que não tinha a ver com o rancho. E depois, entretanto, como esteve ali um ano ou dois parado, o rancho entendeu em agarrar a tradição e continuar. O rancho agarrou, mas não faltou ao respeito dos anteriores. Falámos com essas pessoas e foram convidados. E alguns deles participaram connosco. E continuam a participar. E ainda continuam. Um ou dois que, pelo menos, continuam ainda connosco. E é daí que passou a ser as mulheres a pintar. Porque antigamente havia sempre o grupo dos homens que pintavam. Nessa altura, como os homens do rancho também não eram assim em grande abundância, e como toda a gente quis participar, então fizemos. Os homens vão cantar e as mulheres, portanto, vão pintar naquela noite aquilo que se vê aí pelas paredes. Portanto, nós também, no fundo, queríamos participar. E como é uma tradição de homens, então o que pensamos? Nós pintamos porque não damos tanta cara. A pessoa quando começa a dar por isso que vai aparecer alguém, por norma nós já passámos. Quando começam a ouvir o barulho, o olhar dos cães e as vozes ao fundo, já acabam por ver só os homens a cantar ou a ouvir. Porque nós, entretanto, já nos afastámos, já pintámos aquela parede. E então, como não damos tanta cara, pensámos. É a nossa forma de participar também nesta tradição. Vamos pintar e assim ninguém nos vê. E pronto, a parte em que se dá a conhecer continua a ser dos homens. E aí não alteramos nada. Mas assim, foi uma questão de necessidade. Mas também. Porque quando foi o grupo de folclore que tocou na tradição, não tínhamos homens suficientes para cantar e também para pintar. E as mulheres, é como ela disse, também gostariam de participar. Uma pessoa está com a tinta vermelha, outra pessoa está com a tinta azul. Por exemplo, eu posso começar aqui com a tinta azul e a minha colega já está aqui a fazer as partes vermelhas e deixa as partes de azul e em branco para eu depois continuar. Depois trocando e ela faz aqui o vermelho enquanto eu estou aqui a terminar com o azul. Esta família é um casal com um filho e uma filha. E então, portanto, tem as pintas, diz, das cinco pequenas. Mas se fosse um rapaz, portanto, se a família só tivesse um filho, seria um osango que teriam dentro. E esteve aqui, portanto, um casal que tinha um filho, que era o símbolo, o ouro. Que era o sinal que era um rapaz. E se fosse só uma rapariga, teria um coração dentro de outro coração? Portanto, simbolizando a losango um rapaz e o coração uma rapariga. Se a rapariga estiver a idade de casar, ou seja, se for uma rapariga casadoira, o coração que deveria estar cá dentro já está fora do coração. De maneira que, portanto, há uma maneira de dizer que ela está disponível para arranjar uma família nova. Ou uma família diferente. Mas, de fundo, este vaso de fora, este coração é aleatório. Exatamente. Não tem grande... É consoante, talvez, o jeito da pessoa que está a pintar. O que importa é o que está lá dentro. No caso do losango, que chamamos o ouro, o rapaz, como diria a Ana. E, no caso do coração, a rapariga. Quando são casos diferentes, ou que não tenham filhos, ou que tenham mais do que... mais filhos. Neste caso, um casal utiliza-se sempre as cinco filhas. As cinco filhas. Depois é os bons reis. Bons reis. Depois tem a estrela, portanto, que guia os reis magos. E depois tem o Ana em que se dá. Já têm acontecido casos engraçados, porque, como é logo em janeiro, já houve um grupo de pintores que começou numa ponta. Era um ano que tínhamos mais. E depois teve que voltar atrás. Porque, quando chegou ao meio da localidade, lembrou-se. Ah, já era 2011, ou que lembro bem, era um ano. Já estamos em 2012. Então, estiveram a voltar e estiveram a corrigir. O que tinha feito mal. Pronto, são peripécias engraçadas que acabam por também fazer parte da tradição. Se for casado fresco, são dois corações unidos. Interlaçados, não é? E depois as flores. E nas casas comerciais. E nas casas comerciais. É os símbolos. Ou é uma balança. Ou se for um talho, pode ser um porco. Depois vai da inspiração do pintor. Aqui é um café. Vê-se aqui as chavazinhas. Aqui, penso eu pelo estilo, é uma mozinha com uma cadeira. Aqui, pronto. Portanto, aqui é a farmácia. Tem aqui uma carteirinha de comprimentos, não é? Portanto, a seringa. Aqui é um frasco de medicamentos. Aqui é uma casa que, portanto, repara eletrodomésticos. Como vêem, tem aqui uns comandos, parabólicas, TDTs, televisões. Dali também tem uns já um pouco mais antigos. Pronto. E quando é assim nestas casas, fazemos sempre algo que tem a ver com, portanto, com a profissão da pessoa. Aqui é uma loja de vestidos, não é? De roupa, não é? Aqui, por exemplo, é uma funerária. Temos aqui os caixões. E aqui neste caso, penso que é uma alma. Aqui nesta, penso que seja uma alma a ir para o além. Não, eu posso explicar. Antes de ser a funerária, foi um salão de cabeleireiros. Este símbolo que aqui está, foi anterior a ser a funerária. Era um salão de cabeleireiros. Este símbolo aqui. Não lembrava. Depois de 2013. É isso. E então aqui, que é da funerária. Quando está a olhar para cima, penso que tivesse que ir para o além. Por exemplo, na sociedade, normalmente desenhamos ou os bailarinos a dançar, ou músicos. E aquela casa que pertence à igreja tem um terço feito. Se for só em azul, temos de fazer uma pintura só toda azul, é porque naquela casa está de luz. Por exemplo, nós cá temos sítios específicos. Por exemplo, estamos aqui num dos sítios onde dispomos cantar. Porque, por exemplo, já dá para cantar. As pessoas dessa casa ouvem. As pessoas destas casas ouvem. E nós tentamos fazer de maneira a que, onde cantemos, todas as pessoas consigam ouvir. Então vamos, ponto por ponto, cantar. Só para dar uma ideia. Portanto, nós cantamos aqui. Cantamos ali àquela ponta. Cantamos aqui em baixo. Cantamos lá em baixo também, não? Portanto, naquele cruzamento. Só para ter uma ideia. É mais ou menos... Temos pontos. Pronto. Para que toda a gente consiga ouvir o cantar dos beijos. Naquele dia nós sabemos que vamos nos encontrar ali em frente à coletividade. E, quando nos encontramos, portanto, preparamos tudo. Preparamos as tintas. E, depois, os grupos têm andado, mais ou menos, sempre quatro, cinco grupos. Ou seja, oito, dez, doze mulheres sempre a pintar. Nós preparamos tudo. Elas cheguem a pintar. E nós, então, ali fazemos um ensaio de cinco minutos. Estamos ali todos. Juntamos todos. Fazemos a nossa rodinha. Havendo dois ou três apontadores. Cada apontador faz uma vez. Fazemos todos. E, depois, seguimos. Porque as mulheres vão a pintar à frente. E nós vamos sempre. Ou seja, nunca passamos à frente delas. Até acontece-se, em alguns casos, às vezes, de termos que parar um bocadinho e esperar para elas conseguirem adiantar-se mais. Porque já estamos ali a chegar muito perto. E, então, é assim que tem sido nos últimos anos. O almas que estão deitadas, Acordai se estão dormindo. Peço às benditas almas, Que eu por elas estou pedindo. A chegada dos três Reis. Lá do lado do Oriente. Do Oriente vem três. Visitar o Deus Jaxi. Vamos nós para Belém. Vamos embarcar no gril. Avistamos as estrelas. Perguntamos ao anjo da guarda. Se é-nos bem para Belém. O anjo da guarda respondeu. Quer que estava o nosso bem. Entra pastorinhos, entra aí. Por este portal sagrado. Vim de ver o Deus menino. Numa estrelinha deitar. Era o boi a bafijar. Era a mula resmungar. Eu a ti, maldei, soei-te. Para nenhuma coisa tu tens. Se alguma coisa tiveres. Nela não tenhas produto. Vim de ver o February de 12. É o líder, Tony. Vim de hum mioli o ombro do You should. Achei-me para Vim. Quero ver 감�icher je ser sa needed. Olha lá, Julinha, filha. Oh, Pérez, come aqui uma broazinha, come aqui uma... O que é que você está fazendo? A Jula está a fazer 10 anos... É 10 anos que se ele fizeram milhões, não é? Pérez, isto é vinho velho já? É, pô, é... Vinho velho? Pega o coletá... Olha, não vai ser esse, não faz um caço de... Bom Deus, boa noite. Boa noite, pátria... Tudo bem, então, bem menina. Ah, crede. Não é vez isto, não é comi nada. Comi as meninas, comi. O Cantar dos Reis é da noite 5 para 6. E depois, naquele fim de semana seguinte, ou no outro, às vezes também depende, porque como o Rancho pertence à coletividade, às vezes há outras atividades, não possa ser logo naquele fim de semana. Portanto, ou no fim de semana seguinte, ou no outro, fazemos o peditório. Ah, como já o senhor Alá pouco disse, antigamente o peditório era para eles fazerem, portanto, um almoço, um convívio. Presentemente, também se faz esse convívio, também se faz esse almoço com as pessoas que participam, mas o restante de dinheiro fica para o Rancho, para as despesas anuais e... Permito-lhe, Zelda, mas nós que andamos a cantar, também contribuímos. Exatamente. No fundo, é esse dinheiro que vai depois para o nosso almoço. O que os nossos habitantes dão, o dinheiro deles não vem para o nosso almoço. Vai para o Rancho. E aquilo que nós damos ainda fica algum foda. Não gastamos todos um almoço. Tu estavas a almoçar, pastor. Não percebias que era eu outro cara, porque sem parar. Obrigadinho. Estou bem, que é para o nosso almoço. Desculpa. Portanto, amanhã é que vamos terminar aqui os festejos de Cantar dos Reis, na missa, que é um quarto para as onze. Nós cantamos sempre na missa a seguir ao Dia de Reis. Sempre no próximo domingo a seguir, cantamos na missa. Todos os anos assim. Nunca anterior ao Dia de Reis. E após a missa, vamos ali ao Lar, que é a Quinta da Relva, cantar os Reis para os idosos que lá estão. O almas que estão deitadas, acordais se estão dormindo. Peço às benditas almas que eu por elas estou pedindo. E eu acho que há uma geração, se calhar até, eu também, já não sou assim tão nova, mas mais nova até, que tem um bocadinho consciência disto. Tem mais consciência do que há umas gerações, se calhar mais, umas gerações passadas. Tem mais consciência de que é preciso, cada vez mais, darmos valor àquilo que é nosso, e que nos identifica e que nos individualiza. Por isso acho que esta tradição se vai manter. Esta e outras. Olha, tem muitas tradições de âmbito religioso, sim, mas que tem o cultural e a festa muito associadas. Muitas delas, se não fossem assim, acho que já nem existiriam. Mas acho que sim, e que tem pessoas que têm vontade de manter. Deitadas, acordais se estão dormindo. Peço às benditas almas que eu por elas estou pedindo. A chegada dos três raios Lá do lado do Oriê Do Oriê em cima em três Visitar o Deus nasceu Vamos nos parar de lá Vão nos embarcar no Grêmio Tchau 21 22 22 23 22 Obrigado.